Voltamos Brasil, telefone liberado 2578-6000 porque agora vai começar a roda de relacionamento gente, olha os nossos convidados, o doutor Igor Duarte, claro né, neurocientista tem que estar com a gente nesse momento pra gente entender amor, paixão, sexo, relacionamento, como que é bacana, Luiz Moreno, e aí? Vamos falar sobre relacionamento, feliz pra ele estar aqui. Gostou de um apoio moral aí né? E também, olha só, aqui temos a Luciana Kelly, psicóloga, empresária e a Andréia vai ficar na mesa também com a gente na roda aqui de relacionamento, quem tá em casa pode participar através do WhatsApp também, 953970461 vamos começar assim, esquentando a nossa roda pra gente entender um pouco de relacionamentos imagem na tela, trouxe os vídeos pra gente, aí Luiz? Vamos lá? Trouxe? Você tá com fome? Quer que eu pegue alguma coisa pra você? Não amor, não tô com fome não Ah, eu posso pegar uma comida, quer? Eu aceito uma água, tá pegado Tô descendo na cozinha lá, você aceita alguma coisa, uma água? Amor, não tô com fome, fome não mas se você quiser até fazer um miojo, sabe fazer? Não, miojo é a única coisa que eu sei fazer Então, miojo já é suficiente, já Eu vou lá fazer Você tá com fome? Não tô com muita fome não, mano Isso aqui é o quê? O que você acha de pedir uma pizza? Eu não tô com muita fome não, eu pedi uma pizza pequena, hein? Pequena, quatro pedaços Não pode pedir uma grande Eu como tudo se você não comer Então tá bom, hein? Minha mussarela e minha calabresa sem cebola, por favor Amor, acabei de jantar, mas eu tô morrendo de fome Pede aquele x-salada que você pediu da outra vez Mas pede, pede bastante, não pede um fome não Olha quem chegou Caramba, até que enche... Deixa eu te falar, tem quantos aí, amor? Tem, tem quatro, né? Tá, e pra você, você não pediu? Mas eu vou daqui logo, vai Você vai comer os quatro, meu Deus do céu Você duvidou comer cada um em menos de 20 segundos? Ah, você juntinha, hein? Aí, isso aí tem dopamina, serotonina, tudo que o doutor falou, comida Tem, bastante Aumenta a paixão da mulher É isso aí É verdade? A mulher? O que é da mulher? Porque a mulher gosta dessa coisa A gente é prática, a gente vai na padaria, pede um estuquente e já era É assim? A mulher come mais nesses momentos? Não, aprecia mais Homem não A gente só quer matar a fome Tem isso, gente A mulher gosta de doce Não, TPM, TPM Aí era TPM, gente Eu não gosto de chocolate Eu também não Mas o chocolate, ele ajuda nessa fase de TPM Por conta de aumentar a serotonina Que aumenta a substância que dá felicidade Tá, mas se nós não sentimos prazer com o chocolate Pra mim não faz diferença o chocolate Pra mim também não E aí? Tem mais algum? Sexo aumenta a serotonina também Nós gostamos Pronto Acho que mais do sexo que do chocolate Mas não gosta mais que o homem Quem gosta mais de sexo no relacionamento? Meninos, vamos lá Doutor, analisa o cérebro O homem, ele gosta um pouquinho mais de sexo que a mulher Cientificamente Tá Se a gente for pegar rodas O homem aborda sexo a todo instante Mesmo porque é uma questão social relacionada a isso Fascista O colega fala sobre sexo e se eu dizer que também não faço daquele jeito Mas que vocês mentem muito, né? O homem mente muito também Pra entrar numa turma e se sentir bacana dentro, enturmado Ele tem que estar dentro Conta uma vantagem sim Conta uma vantagem Conta uma vantagemzinha sim Só que existem áreas do cérebro exclusivas do sexo Que o homem leva vantagem Então as amígdalas cerebrais São maiores nos homens Então são áreas exclusivas Não, não exclusivas do sexo Mas elas ativam a compulsão sexual Outra área no hipotálamo Chama de núcleo pré-óptico Esse é exclusivo do sexo No homem também é mais denso Então o homem tem duas vantagens cerebrais Relacionadas ao sexo Outra coisa O hormônio do sexo O hormônio da libido É muito maior no homem do que na mulher Também Então são vantagens Por que tanto desempenho ruim na cama Que as mulheres reclamam tanto dos homens Então? O que que acontece? Deixa de funcionar em algum momento essa parte do sexo? Não, não, não Não deixa de jeito nenhum É que o problema É que muitos homens não conseguem Aguardar até o orgasmo feminino Então os homens Não, mas tem ejaculação precoce Tem várias doenças também Isso não Isso é um problema Mas masculinos que nós mulheres não temos Isso aí O homem Ele de uma forma geral Ele O orgasmo dele é muito mais rápido que o da mulher Entende? Então o homem ele tem Tem que ter consciência disso Mas o homem não consegue ter o controle Já que ele Para ser um homem bom de cama Ele tem que dar prazer para o parceiro Exatamente Só que Alguns meninos são egoístas Sim E aí deixam as meninas Fala Luiz As mulheres gostam Você só está concordando? Não, ela Já está falando tudo Não, mas você não fala Os homens gostam Não estou que as mulheres gostam de homens mais experientes Fala, você vive os dois mundos Você vive o personagem da Jéssica Você fica brincando No universo feminino Você tem que entender a cabeça das mulheres Porque você brinca com a Jéssica Nessa parte do sexo Realmente Eu dou total razão para você Eu vejo muita história De desempenho ruim de homem A mulher leva essa vantagem Porque a mulher está lá E aí? O que você vai fazer? O homem tem essas desvantagens Gente, o homem é tão fácil para enganar Porque se a mulher falar A, A, A Foi No ouvido Foi? Foi Não é? É, é isso mesmo Ele não consegue identificar quando é real E quando é falso Pois é E por quê? Mente muito? Mente muito? Mulher mente muito Claro que mente Toda mulher na vida Você acha que toda mulher na vida já fingiu? Finge Claro que fingiu Mas quando está ruim É lógico que você vai fingir Se estiver ruim, finge Para terminar logo Vocês entenderam? E é engraçado que elas conseguem ativar Então, está ruim Elas querem que acaba logo Tem a arte manha E elas conseguem acabar logo É fácil Doutora, entra na roda Participa Doutora Luciana Como psicóloga O que você analisa de relacionamentos? A importância do sexo no relacionamento? Eu acho que o sexo é totalmente importante dentro do relacionamento Porque o que diferencia o relacionamento que as pessoas têm umas com as outras É o sexo de um casal Porque você pode morar, dividir conta, fazer tudo com uma outra pessoa E o que diferencia é o sexo Quantos por cento? Qual o percentual do sexo no relacionamento que vocês acham, gente? Que é de importância? Não, vamos ficar para você 70% 70% no relacionamento é sexo? Doutor, quanto você acha no relacionamento? Diria 60 60? 10? 90 90 Doutora? Eu acho que varia muito Eu acho que entre 50 e 70% Tá, até 70 70 A gente ficou na média aqui, né? Eu fiquei na média Eu? Eu acho que eu fico uns 95 É? Olha Vamos colocar, ué Vamos colocar Se é para manter um relacionamento Se a paixão dura pouco E uma coisa que é para estimular Amizade por amizade Eu tenho meus amigos Eu tenho minhas parceiras Tenho minhas colegas Tenho meus amigos Com quem eu confidencio Um relacionamento É o restante É amor É carinho Concordo É importante para vocês A paixão Como vocês analisam? Doutor Como você analisa a paixão e o amor? Porque ele analisou Ele analisa Ele é um neurocientista Analisa o cérebro Isso dura hoje em dia De um ano e meio Até dois anos no máximo A paixão As mulheres parecem que gostam De estar apaixonadas, né? Então, gostam Gostam Principalmente nos casais jovens Que está cada vez A paixão está cada vez mais curta É Já perdeu seis meses E o sexo idem Os casais muito jovens Têm transado muito pouco Que eu fiquei surpresa De uns tempos para cá Porque eu vejo as pessoas Os casais que estão juntos Há mais tempo Mais de 15, 20, 30 anos Têm uma frequência De relação sexual Muito maior Do que os casais jovens Que deveria ser o contrário Em função da libido E outras coisas Da química do organismo O que está acontecendo Nessa geração? Eu acho que essa geração nova Ela está mais preguiçosa Elas têm preguiça Porque Por quê? É uma O pessoal está mais ativo Correndo muito atrás De carreira, de profissão Estudando mais O mercado muito competitivo As coisas avançando Muito rápido É E o pessoal está deixando O sexo secundário Gente, e aí? Tem que transar, pessoal E o pessoal O sexo fica em segundo lugar E as pessoas mais velhas Estão mais estabilizadas Economicamente, financeiramente Enfim Inclusive no relacionamento Porque o pessoal Que está casado há 30 anos Os filhos já saíram de casa Então eles voltam A ficar sozinhos Tem outra rotina E eles estão tendo Uma relação muito mais frequente O que também está difícil Nos dias de hoje Ter um casamento de 30 anos Sim, está muito difícil Mas É, eu tenho Em função da minha clientela Eu tenho muitos casais Que estão casados Qual é o seu trabalho Como executivo? Como empresária? Porque eu estou vendo Vários produtinhos ali Isso Eu tenho uma boutique erótica feminina E aí? Como funciona uma boutique erótica feminina? Quem procura? Só as mulheres que procuram? Não Os homens procuram Para comprar presente Quem procura mais? As mulheres 90% mulheres E o que elas procuram mais? São os géis? São os olhos Para massagem? Aquela vela Que para fantasia erótica Já joga vela? O que procura mais? Então, em primeiro lugar São as lingeries Porque lingerie toda mulher usa Independente de qualquer coisa Então, as lingeries Depois, os cosméticos eróticos Tem muita coisa nova no mercado Que são, hoje em dia Os géis sensoriais Para massagem Para estimulação Esquenta e esfria Causa umas leves vibrações Ou a sensação tátil Do cosmético erótico mudou muito Então, a segunda coisa O toque é tudo O toque é A parte sensitiva Estimula As imaginações Isso dá um up Isso é um olho? Isso é um olho? Então, tem vários Deixa eu ver um que é bom Esse aqui é um lubrificante É um gel corporal Para massagem Para tudo Que ele tem uma textura diferenciada Todo homem tem que ter um desse aqui em casa Para fazer massagem Isso, você quer provar? Textura boa Esse aqui eu já vou levar embora Ele é bem suave Bem suave Tem uns que são bem específicos Para fazer massagem Esse daqui Vamos conhecendo os produtos Quem está em casa Manda perguntas, gente Estão curiosos Esse daqui é um bem específico Para passar nos genitais Então, ele aquece Ele esfria na hora Em contato com a pele Depois ele aquece Ele menta, né? Tem mentol, né? Ele tem um Uma substância do jambu Que causa um Vamos ver Pequenas explosõezinhas também Para estimulação dos genitais Passa aí Passa aí, passa aí Passa aí, passa aí Essa roda de relacionamento Nós vamos entender O relacionamento dura mais Quando a gente começa a brincar mais A ficar mais, por exemplo Entrar nessa área erótica do relacionamento A gente consegue salvar um casamento Um namoro Usando produtos, criatividade Que vocês dois analisam Eu acho que depende Eu acho que depende da fase Porque Em um determinado ponto Do relacionamento Eu acho que consegue Dar um up e tudo Mas é isso O casamento já está falido Se já falhou É difícil Eu acho que é difícil De resgatar também Como salvar? Tem como salvar um relacionamento? Olha, eu já vi vários casos De as pessoas que se encontraram novamente E se apaixonaram novamente Sabe? Então é possível isso acontecer Aconteceu comigo Mas é possível Aconteceu com você, né? Aconteceu comigo Eu estava com o meu atual marido Há 10 anos Nos separamos E voltamos Depois de 2 anos 2 anos depois? É, daí casamos Voltou melhor Geralmente volta melhor, né? Eu vejo com bastante frequência isso também De as pessoas se separarem Ficarem um tempo E depois voltarem Gente, eu acho que eu ia ficar tão neurótica Se eu separasse um ano Eu ia falar Quer saber o que fez um ano? Ah não, mas eu acho que tem que falar Dá para fazer bastante coisa Um ano dá para voar É E eu acho que tem que abrir mesmo E falar como foi Se foi bom, se foi ruim Será que é interessante, gente? Será que é interessante saber Ou deixar o passado para trás? Está quieto Passou, passou Passou, passou Passou, passou Eu acho que passou, passou O homem Eu acho que a mulher Tem uma facilidade A querer saber mais E aceitar isso numa boa O homem já é mais difícil De ouvir Imagina Você vai falar assim Ah amor, desculpa Esse tempo que a gente terminou Eu peguei um Um namorado maravilhoso Fantástico Só deu errado Porque ele viajou Não sei o que aconteceu Ah, vou para o intervalo comercial Gente, eu volto já Beijo amor, te amo Tá bom Tá bom, eu também Eu também o que? Um beijo, eu também Eu também te amo Eu também te amo Tá Tá perto de vagabunda aí, né? Aí você não fala direito comigo Você não quer mostrar que tem namorada? Tá escondendo por... Adoro É isso aí É mais ou menos isso Coloca mais uma aí Que nós vamos ver Se é mais ou menos isso Um relacionamento Solta mais um vídeo aí É, você só fica aí Nesse videogame aí Não me dá atenção É, você só fica aí Lendo esse livro aí Não me dá atenção Só fica fazendo essa barba sua aí Não me dá atenção É, só fica nesse celular aí Não me dá atenção Só fica tomando leite aí Não me dá atenção, né? Ô, desencosta um pouco Ô Tá fungando no meu cangote Dá um pouco de espaço pra mim Brincadeira, né? A gente precisa viajar mais vezes, né Marcelo? Lugar bonito desse Você nunca me trouxe, né? E não vai fazer isso Não vai ter a minha, né? O que essa baranga Tá olhando aqui? Perdeu alguma coisa aqui Ô, ridícula Fé pra caralho Cabelo horrível O olho ainda por cima Essas duas Aí se acha Como é que pode, né? Ah, tá levantando? Pode vir, filha Eu me garanto aqui Ô, ridícula Você pôs os óculos por quê? Deixa que saber mais desse óculos aqui Foi, ô Foi, mano Tá olhando por quê, ô, banagona? Olha, Marcelo Olha pra você Vai, olha Vai, Marcelo Só olha pro outro lado Vai Se você tiver coragem Olha pro outro lado Pra você ver Se na mesma hora Eu não quebro todos os vídeos Tá na tua boca aí Que é idiota Você não vai largar a merda desse celular, não? Fica aí me olhando Que essa cara de som sua, não? Marcelo, eu vou te ensinar uma regra, tá? Eu vou te ensinar só uma vez essa regra Quando eu largar o meu celular Você larga o seu também Isso tem que ser assim, ó Automático Você tá entendendo? Se eu tiver que falar isso da próxima vez Eu não vou falar Eu vou aí, vou dar um tapa E vou quebrar todos os dentes da sua boca Me ajuda, Deus? Não adianta pedir ajuda pra Deus, não, tá? Rapaz, agora pronto Tá lendo mente Essa aí é chata Tá lendo mente, é ótimo Tá lendo a mente Ela tem um nível de serotonina Muito alto? Muito alto Não, ali é muito nível de ciúme mesmo Tá baixo Mas o da praia Agora eu vou fazer uma pergunta Por que que homem é só passar uma mulher Eles esfaçam de todos os jeitos e maneiras possíveis pra olhar? Nani, o homem, diferente da mulher O homem, pra ele enxergar, ele tem que olhar Que enxergar e olhar não são sinônimos Então ele precisa apontar os olhos No bumbum da mulher Pra onde ele quer que o cérebro enxergue Então no bumbum da mulher E aí a moça passa e aí, obviamente, acompanha E não tem como enganar Parece que a mulher é diferente A mulher consegue olhar pra cá Deduzir e imaginar E enxergar aqui Então a mulher paquera Olhando pra lá Mas prestando atenção em tudo que acontece ao seu redor Aliás, a mulher A parte sensitiva da mulher é muito melhor que a do homem A parte auditiva da mulher A mulher ouve muito melhor que o homem Então não precisa Isso que é um perigo O homem é muito lento E aí por isso é que precisa olhar, entendeu? Aí passa e a gente tem que ver Quem é que tá passando? Será que é minha amiga? Só a tia tá passando Por isso que a gente sempre sabe Amiga, gente Mas a pessoa consegue falar pra gente isso Mas não relaciona mesmo? Não, doutor Eu pensei que você é minha amiga Não morreu o risco, né? Que você é uma coisa Você não vai ser mal educado Pra pessoa que tá passando Não, a pessoa tá lá na praia, gente O homem também tem que aprender A parar de colocar óculos de sol na cara Pensando que a mulher não tá analisando Nós somos tão psicóticas nesse ponto Que a gente analisa pela lateral do olho Sim, sim, sim Do óculos aqui, ó A gente enxerga aqui, ó Mas eu não disse? Eu não acabei de dizer Que a mulher não precisa olhar pra enxergar? Homem coloca o óculos pra olhar Aí você olha o olho dele Tá assim, tá tortinho Não dá, né, gente? Só que ele não sabe Que a mulher já conhece todas essas técnicas Isso é legal A mulher conseguir paquerar sem olhar Então, e se ela olhar mesmo? Então ela tá muito interessada Aí ela tá querendo Aí esquece, aí esquece E aí, doutor Cientificamente O homem trai com o corpo A mulher trai com a mente A traição da mulher é mais perigosa, né? Nani, eu não tenho esse dado científico Pra falar com relação a isso Mas eu acredito que sim Que a mulher Porque ela é arquiteta Se ela for trair Tá complicado Porque ela não é uma traição Só de corpo Ela não vai se envolver Sentimento Os rapazes não Os rapazes Eles são levados Aquelas situações E muitos dizem De repente Vocês vão até falar assim Ah, mas tá puxando a sardinha Pelo instinto Não consegue se livrar da situação Então tem até a questão social Então o homem tem o instinto De traidor? O homem gosta Traição pra eles? Fidelidade não existe na cabeça? Cientificamente falando O homem nasceu pra ser morogâmico? Muitos dos machos Os mamíferos Eles Tem várias fêmeas Tem alguns que não Alguns não Tem alguns grupos de ratos também Mas aí tem Está relacionado A algumas substâncias também Quando inverte isso Os ratinhos que tinham uma parceira Passaram a ter Uma série de outras também O que que fez inverter? Então Uma substância chamada Vasopressina O homem então Não nasceu pra ser morogâmico A vasopressina no homem É maior do que na mulher Então a vasopressina É o hormônio que faz o homem Amar a sua mulher A substância do amor na mulher é outra É a ocitocina Que é o hormônio da amamentação O hormônio do parto Então na mulher e no homem Temos substâncias diferentes Relacionadas ao mesmo sentimento Que é o amor Isso pode justificar o fato De o homem ser mais propenso A traição Do que a mulher Mas tem a questão social também Então nas rodas Os rapazes No país machista né gente Podemos esperar de tudo também né Os relacionamentos monogâmicos Estão caindo muito né Agora está uma tal de moda De poliamor gente Amar Se já é difícil manter um casamento Um marido Você imagina dois maridos Três maridos Que coisa mais difícil do mundo Então hoje Os relacionamentos estão Não estão assumindo muito relacionamento Está naquele lance Mais de conhece aqui Mas isso não é bacana Vamos falar a verdade A gente tem que resgatar essas coisas né É muito bom quando você está com um É legal às vezes Não é? Às vezes Não eu acho que sim Porque você está sendo sincero Pelo menos com a pessoa Eu acho assim Que dure um mês Que dure um ano Que dure três semanas Não importa o tempo Mas eu acredito num relacionamento Que tem que ser honesto Tem que ser É isso Vamos até o dia que for bacana Por que as pessoas não chegam e falam Não estou mais apaixonada Não estou mais gostando Me interessei por outra pessoa Mas coloca um ponto final Mas um dia serve Um dia só Conheceu a pessoa num dia No outro dia Mas aí Vamos lá A gente tem que analisar Os relacionamentos de hoje A cabeça Uma mulher Que se você fica Com o cara da primeira vez Vocês têm a mesma cabeça Da época da pré-história Das cavernas O homem Ele é carnal Ele vai Então assim O instinto é de caçador Se você pegar a mulher No primeiro dia De cara Ela já ficar Sai empolgada Desculpa Esse homem Para mim Dificilmente Claro que pode acontecer Vai se tornar um namoro sério Vai para um casamento Eu concordo Mas a gente está mudando isso Tem que ter um pouco de Não sei Tem que ser um pouco mais difícil Eu não acredito nas coisas Assim A não ser que você queira Estou indo também Está na mesma pegada Não estou afim de compromisso Você determina Eu acredito assim Que a gente determina O que você quer com o homem Eu quero namorar com você Eu quero casar com você Ou eu quero ficar com você Isso é muito Tem que ser muito claro Porque para as mulheres Isso é muito claro Então as pessoas Não estão sendo muito claras Nos relacionamentos Hoje em dia Por isso A mulher não assume Que quer ter um relacionamento sério Porque ela fica com medo Que o cara some Afaste E o contrário O homem também Saiu Se interessou Mas vai dando um distanciamento Aparece um dia Some três Porque fica com medo Se sumir quantos dias É sinal que ele não está mais afim Ah depende A gente surge da cinza Às vezes Não mas aí Por exemplo Não Mas aí assim Se você conheceu uma mulher Mulher interessante Ficou Foi bacana Muito bacana Muito bacana aquela noite Se você sumir por exemplo Três, quatro dias É um sinal que você não quer Ou é uma coisa Que você está fazendo um charme Pode ter outras também Então existe muito isso Hoje em dia também Nos relacionamentos As pessoas não fazem O que elas querem fazer de verdade Às vezes a pessoa Quer ligar Está com saudades Quer ver de novo E tal E fica fazendo um joguinho É difícil Isso acontece dos dois lados Que o relacionamento Não fica às claras Não é transparente É difícil Mas nesse lance de joguinho É mulher Derruba o homem fácil Ela arquiteta a coisa Tudo de um jeito Que a gente fica perdido A gente é simples Só vamos Só O que é chato da mulher É a cobrança É Isso é chato Também Então a mulherada Tem que aprender A lidar melhor com isso Saiu com o cara O cara precisa ligar No outro dia Entendeu Não precisa ligar gente Se ele mandar um oi Manda um oi no final do dia De repente E se não mandar No dia seguinte No outro No outro E esquece também gente Procura o outro Bola pra frente Mas o problema é que o homem Vem com aquele jeitinho Pede desculpa Não Estava ocupado Estava aqui Então porque eu acho A mulher acredita A mulher acredita Ela acredita se quer Porque me desculpa Em 24 horas um dia Se você não mandou um oi No whatsapp É porque você não está afim mesmo E a gente pensa Às vezes o cara não viu O whatsapp Com o cérebro E aí o cara fica pensando Dois dias Três dias No quarto afilajando Ele não viu o whatsapp Olha isso Toma cuidado também Olha que mala Quero falar isso pra mim É que eu não vi o whatsapp Você vai comer o telefone Vai fazer a gente comer o celular Porque vai enxergar E sentir o sabor do telefone Uma pergunta que eu tenho Uma curiosidade minha É se existe uma estatística De homem que trai Porcentagem de traição Mulher ou homem Assim tipo Cientificamente falando O homem trai mais Nas estatísticas Normalmente sim O homem Sim 95% Não Não é assim A mulher hoje está traindo mais É Está acontecendo Diz que estava uma coisa de quanto? 60, 40 60, 40 Já disseram isso 60, 40 Olha só A sociedade tolera melhor A traição masculina Ah totalmente Mas a traição feminina Com certeza vai ser uma coisa Tão escondida Que você Que for o coro de plantão Vai demorar um século Para descobrir Porque a mulher arquiteta Muito bem Quando ela for trair Então tem que tomar muito cuidado O homem tem que ser muito inteligente Ou então não lide com a mulher inteligente Ou então Seja honesto É que o homem já é lento Por natureza Então Esse é o problema E também a diferença É difícil Sai com várias Ótimo A mulher sai com vários Gente Mas a qualidade é melhor que quantidade Mas a gente tem uma outra questão também Que isso eu noto muito assim Pelo círculo social A mulher não quer um cara inexperiente O cara que saiu com uma mulher Que é praticamente assim Não sabe nada Um bebê É Não quer esse cara Então o cara assim Não tem problema de ele conhecer várias mulheres Desde quando ele esteja com ela Esteja com ela Tá com ela, tá com ela Mas é difícil Passado é passado Mas o cara não tem muito isso E o homem? O cara começa a sair com um monte E o homem já não gosta da mulher experiente O homem gosta da mulher beber É Se o homem pudesse Ele pegaria a mulher virgem E casaria com ela E ficaria só com ela E iria traindo ela Cientificamente E iria trair a mulher Porque iria pegar uma mais experiente É porque ele tem um nível de coisa aí A mais Tá vendo gente Não dá A roda de relacionamento A gente sempre vai chegar numa conclusão A fidelidade Tem que colocar três interrogações A gente que trabalha Por exemplo Eu sou extremamente a favor Da fidelidade Eu acho bacana Eu acho honesto Eu acho digno Bacana Não importa o tempo Por isso que eu tô falando Não importa o tempo Mas eu acho que falta isso nos relacionamentos Essa insegurança nos dias de hoje Tá muito complicado Eu acho assim Que a fidelidade é relativa Porque a partir do momento Que você sai com outras pessoas E que o parceiro sabe Mas aí já entra nos relacionamentos abertos de hoje É, mais ou menos Porque o poliamor Você tem um relacionamento Não, aí é um relacionamento sério Sério com outras pessoas Mas tem muitos casais De relacionamento aberto De relacionamento aberto Mas assim Não é que o outro pode fazer o que quiser A hora que quiser Eles tem um É um tal de um dia Um dia livre aí Que eu não sei Gente, isso é muita modernidade É, tá muito de casal Só que isso não funciona Pra grande maioria dos casais Não funciona muito bem Funciona você seduzir com esses produtos? Me fala desses produtos seus Porque era Qual o nome? É tudo inspirado na Kama Sutra? É, tudo inspirado no Tantra Tantra, né? Que é uma chastra Isso E aí tem vários Produtos pra vários tipos de coisa Massagem, etc Na verdade Vamos divulgar Só isso aqui Onde a gente encontra esses produtos? Porque isso aqui dá pra dar uma apimentada No relacionamento, vai Porque esse friozinho que tá fazendo O negócio vai ficar melhor Se o negócio é bom Eu já vou levar alguns Vai ficar melhor Não que você não tá namorando Você não vai levar nenhum Cachigo Então, na verdade O que eu costumo dizer Fazendo um paralelo com a criança na praia Criança na praia Só pelo fato de estar na praia Ela já se diverte Aquela liberdade O mar, etc Se ela tem uma pazinha Um rastelinho Um brinquedinho Ela se diverte mais É isso que os cosméticos eróticos Os brinquedos eróticos Fazem na vida de um adulto O que desses produtos aqui É o que é mais interessante pra brincar? O que você acha? Já que é pra brincar A palavra, vamos falar brincar Eu gosto muito desse Esse é o que? Ele tem Ele é a base de silicone Então ele deixa Uma textura extremamente lisa Então dá pra fazer massagem Em qualquer região do corpo É bom pra penetração É bom Pra tudo Pra tudo O produto é bom O produto é bom, é Tem que saber usar, né? O toque dele é Pra fazer as massagens modernas Tem que saber usar, né? Seu produto é uma coisa Tem que saber usar Sim Tem que ser um cachorro E essas bolinhas aí Que eu tô curiosa Essas bolinhas Elas têm um gelzinho dentro O olhinho Cada corzinha tem uma função Uma esfria Outra esquenta Deixa eu ver aqui Eu tô tão aqui que o negócio esquenta e esfria Eu tô tão aqui que o negócio esquenta e esfria Eu tô tão aqui que eu não sei qual a minha temperatura mais, gente Um lado tá 90 graus O outro tá 9 Então a textura desse que você tá passando é muito boa É bom, hein? É o verdinho Esse é o melhor, hein? Ó Samão, doutor, tá todo curioso mesmo Sei que o homem é curioso A textura dele é muito boa Gostei desse Hashtag Bom, hein? Ele é muito bom Nossa Você gostou, né? A criatividade é uma coisa da mente feminina, né? Total Mulher gosta de ganhar De ganhar Acessório Essas coisas assim E experimentar no mesmo momento Langerie Essas coisas assim Gosta Mulher adora ganhar lingerie O negócio é ganhar Dar lingerie de presente Então Um dia dos namorados passou Um monte de cara perguntou O que eu dou pra minha namorada Falei que ela dá lingerie Mulher adora Mulher já usa na mesma hora Com você mesmo É, depois também pode usar uma hora Só com você, né? É, pois é Tem essa observação Ô Luiz, vamos pra fazer Os sociais de todos Pra gente continuar aqui E o tempo voa, né? Quando o assunto tá muito bom Rede social A minha no Instagram Arroba Luiz Com Z Por que você já viu Moreno? Eu tava Luiz Moreno LN Ficava muito grande Pra passar agora Só Luiz Aí já sabe que é Moreno Já sabe que é Moreno Tá na frente Tá juntinho, né? E no Facebook Luiz Moreno Com Z Só procurar lá De quanto em quantos dias Você posta? Toda semana eu posto Um vídeo novo Mas eu tô sempre Alimentando a página Com outros conteúdos Imagens Converso um pouco Com seguidores Sobre relacionamento Faço live Vamos fazer uma live hoje? Bora, bora fazer uma live Bora, Brasil Em live hoje Depois do programa Dá uns 10 minutinhos Pra gente comer uma tortinha E aí nós vamos fazer uma live Suas redes sociais, doutor No Facebook Doutor Igor Duarte Tem um canal no YouTube também Doutor Igor Duarte É minha homepage Igorduarte.com É, o Neurocientista E as redes sociais Como que a gente consegue Comprar esses produtos? Onde? Então, é o site Constantini Constantini É traçosp.com.br E o Instagram Também é Constantini Boutique Boutique Facebook Constantini Boutique Adoro, gente Eu acho que a gente já consegue Os produtos todos Todos Adoro Adeia Adeia Também dá aquela mesa Poderosa sua ali, gata Exatamente Decoração de festas Casamentos Ideia Dois no Insta Ideia e ideia No Face Por favor, gente Casem Compre os produtos Pra incentivar Que eu acho que Chama a gente pra ir na festa Chama a gente pra ir na festa Decora a festa Eu faço a decoração Esquenta a noite de núcleo Você faz o negócio Tá bom Tá tudo perfeito Certo Meninos, o que que pra vocês Então uma conclusão Que a gente ainda tem Cinco minutinhos Sobre relacionamento Qual a importância do sexo No relacionamento É o que mais pega Você acha bacana As mulheres que quando saem Na primeira vez Que já transam de cara Ou não? Não, mas isso é uma coisa Que te leva? Você já namorou? Não, já namorei Já namorei Transar no primeiro encontro E namorar O que eu tô te falando O homem tem mudado um pouco Socialmente falando Não sei cientificamente Mas ele tem notado Que cara, é besteira Transar no primeiro encontro Não vale nada não Não é assim A gente quer Que a gente possa Pra aquilo acontecer E quando acontece A gente assusta É isso mesmo É engraçado Que o homem aperta Pra ter a relação No primeiro encontro E aí quando consegue Ele acha que vai ser Da mesma situação No próximo Com o outro Com o outro Isso é uma cabeça Tão antiga gente Que eu Todo Meu pai Meu avô Era a mesma cabeça Por isso que eu falo Parece que não muda O homem é meio lento É mais lento mesmo É muito machismo É uma geração Eu sou mineira Em Minas Gerais O caboclo é Em cabeça era assim Nossa senhora Mas essa coisa Acho que ela já veio assim Sabe Tipo A gente tá mudando A gente tá melhorando É vocês A geração homem tem que mudar O homem tá melhorando Tá moderno O homem tá na cozinha Eu acho que o homem Tá muito perdido Com essa mulher moderna Hoje Essa mulher Em criação moderna É que a mulher Tá evoluindo demais Também né A mulher tá independente Não precisa da sua grana Não precisa de você Ela só quer o sentimento Só o copinho E aí E aí tem um detalhe Também que eu queria colocar Que o homem precisa pagar a conta Mesmo assim né O homem fica muito inseguro Com essa mulher moderna A mulher evoluiu Mas a conta Deixa com a gente Mas por que isso Isso não é um machismo Isso não é uma coisa Eu tenho que pagar a conta Aí o cara não vai pagar E vocês vão reclamar depois Não Júlio Mas não pode ser uma coisa assim Se tiver Não dá por exemplo Primeiro encontro Pra ser aquela coisa romântica Gentileza Gentileza Eu pago Depois você sabe Por exemplo Que você tá duro esse mês Você vai Outra história Mas no primeiro encontro Por exemplo Pra conhecer o cara O cara não pagou Mão de vaca Não serve Vai carregar pra cima A mulherada não concorda Tô mentindo A mulherada não concorda Comigo E aí Andréia Não Tem que pagar como Os papos que eu escuto Tem que pagar O primeiro eu acho legal Né Tem que pagar É bonitinho Eu acho que é legal Acho que é uma gentileza É gentileza Se não pagar Não é uma obrigação É uma gentileza Tem que combinar antes Eu acho que todo homem Tem dentro dele Que ele deve pagar a conta Dentro dele Mesmo que não tenha Deveria entender Tem que pagar a conta A mulherada tem que pagar a conta A primeira conta A primeira tem Toda mulherada E se o homem E se o homem não paga Tem alguma coisa Errada dentro dele Mas a grande maioria Hoje dos homens Não pagam a conta Ou é buquirano Ou é bonduro Ou tá sem gana Eu falo o seguinte Ela não paga um cachorro quente Então é uma sorveterinha As mulheres estão ganhando mais Que os meninos também Tá bom gente Nós vamos falar no primeiro encontro Então se vai então Pra cama no primeiro encontro E o motel É legal pagar? O homem paga Óbvio que o homem paga Jamais Tem que pagar O homem tem que pagar Eu acho que o homem tem que pagar Mas já vi caso de homem Pedir pra mulher dividir ali na hora É feio hein É feio hein Tem que mandar muito bem hein A noite tem que estar tão maravilhosa O hormônio tá lá no céu E mesmo assim é uma vez só O hormônio tem que estar lá no céu Pra compensar O negócio foi tão bom Mas o cara já sabe Foi só essa vez Sabe qual é o problema? A mulher guarda tudo na mente Se isso acontecer E o homem pedir Tem que rachar agora Não é o valor gente É a situação Ela vai falar assim Ele é broxante Se já começou dividindo agora Amor vai dividir até o final Vou ter que pagar aluguel Vou ter que pagar conta Mas é o seguinte gente A gente vai continuar discutindo esse assunto Lu Vamos Vai no camarim Fechou? Vamos comer tortinha Bora, bora, bora Nós vamos pro Insta Viu gente? Vamos fazer uma live agora Pra vocês Pra gente ficar esticando esse assunto Vamos ver o que os meninos ainda pensam Será que modernizou mesmo a cabeça? Relacionamento? Tô indo embora três vezes pra vocês O que vocês desejam pra gente Tá? Muita paz Muita luz sempre Beijo Tchau 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 Tchau